Maio chegou com tudo na Adrenalina Sportbike. Confira algumas de nossas promoções. Bicicleta GTI Aro 29, freio a disco, 21 velocidades, 1.090. Bicicleta Alphamec Aro 29, freio a disco hidráulico, 24 velocidades, 1.590. Bicicleta Absolute Aro 29, 12 velocidades, suspensão com trava, 2.490. Temos o melhor bike fit da cidade. Adrenalina Sportbike, duas lojas perto de você. CNA 3 Praça do DI, em Taguatinga. Rua 12, frente a estrutural, na Vicente Pires. Adrenalina Sportbike, sua liberdade começa aqui. Rua 12, frente a estrutural, na Vicente Pires.